Bem-vindo ou bem-vinda ao Sessão em Minutos. Hoje você se informa sobre os destaques da sessão ordinária de 21 de outubro. Vamos lá? A gente começa falando das votações da noite. No pequeno expediente foram lidos e aprovados dois requerimentos de pesar, 40 requerimentos e 4 moções. Já a ordem do dia contava com três projetos de denominação de logradouros públicos, todos também aprovados. Foram eles. Os PLs 52 e 69 deram nomes a ruas da cidade. O primeiro, de autoria do vereador Zé Fernandes, chamou de Luciano Santinho Otardi uma rua do loteamento Bentivi 1. O segundo, de autoria do vereador Carlos Trigo, denominou de Antônio Sanches de Araújo, Tone, uma rua do Porto Said. Ainda aconteceu um feito raro aqui na Câmara. Todos os vereadores assinaram o projeto que denominou de vereador José I de Lara Carvalho o novo viaduto que liga as regiões norte e leste da cidade. Diversos deles se manifestaram durante a homenagem feita ao ex-colega de plenário. O grande expediente, aquele momento que os vereadores falam de temas livres na tribuna, foi suprimido a pedido do vereador Isaías Colino. Mas tivemos tempo para uma tribuna livre. O espaço foi ocupado pelos pedagogos Silvio Miranda e Andréa Gomes, que falaram dos 100 anos da pedagogia Waldorf. Bastante presente em Botucatu, essa pedagogia se diferencia de outras por dividir as etapas educativas em setênios e olhar o aluno de maneira integral, e não somente sua parte cognitiva, entre outras particularidades. Além da sessão ordinária, nessa semana estão rolando diversos eventos aqui na Câmara, como audiência sobre cooperativismo e debates sobre orçamento municipal. Está ligado nisso tudo? É só acompanhar a TV Câmara para você se informar e ficar por dentro do seu legislativo. Então a gente se vê!